Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo importante aqui, vocês que gostam de saber os valores aí das coisas aqui da grande Florianópolis você quer vir morar, mas eu estou indignado aqui de morar em Florianópolis quando eu vi o preço disso, olha, eu acabei de fazer um vídeo aí reclamando de um restaurante e fui em outro, né? gente, eu fiquei aqui bem boquiaberto, e eu não peguei tanta coisa, vou mostrar aqui para vocês no decorrer do vídeo eu peguei essa marmita aqui, num restaurante, né? que é um restaurante mais caseiro, mais gostoso a comida e eu peguei aqui e comecei a montar, eu montei a marmita, ela não vem pronta, né? para você pegar algo assim, mais de qualidade, você tem que pegar do buffet e se servir ou se você quer dar marmita, você vai pagar R$15,00, e não vem muita coisa, vem arroz, feijão não vem nem farofa, que eu gosto muito de farofa, né? já vi um baiano sem farofa? olha, para você aí que pretende vir morar em Floripa, vai comer fora assim, às vezes, como eu, de vez em quando eu faço, hein? mas hoje não deu tempo de novo, tive que ir buscar marmita, né? porque já passou de meio dia, não dá tempo, eu preciso sair, compromisso e tive que fazer essa marmita aqui olha só, gente, quanto que deu essa marmita minha quando eu cheguei, pena que eu não levei o celular, né? não levei o celular, porque eu deixei carregando em casa mas quando eu vi o preço dessa marmita aqui, me assustei me assustei mesmo, eu falei assim não é só comigo, é com várias pessoas, e quem quer vir morar em Floripa? precisa se alimentar, né? é uma necessidade e eu acredito que seja pelos preços das coisas que estão aí, né? a carne está alta o gás está alto carne está alta frango está alto nem tanto, mas você enjoa de ficar comendo frango todo dia, né? pior é que você quer comer carne você tem que variar um dia carne, um dia frango, um dia peixe e se você comprar aí muita coisa vai ficar caro também porque às vezes, como eu que não fico muito tempo em casa passo mais dias fora trabalhando e a comida se estraga se você compra mesmo no congelador não fica o mesmo sabor já fiz esse teste, pra mim não funciona eu faço assim com feijão tem que durar assim um máximo uma semana no congelador mais que isso não dá a não ser que você faça e congele e depois faça o temperinho e coloque mas é tempo o tempo é precioso demais pra quem pretende trabalhar fora e às vezes, comida aí do iFood já não tá tão barata, né gente? olha só o preço disso aqui não sei se vai dar pra vocês verem geralmente eu nem pego comprovante não vou falar o restaurante porque ele não eu acredito que seja a grande maioria, né? não sei se vai dar pra vocês verem olha o valor dessa marmita, gente ó, se vocês não derem pra ver aí eu vou falar o valor, tá? mas dá pra ver aí, ó tá vendo? olha só uma marmita simples 36 reais e 53 centavos olha só isso, gente é caro imagina eu acabei de fazer um vídeo aí também de um rapaz que me disse que tava vindo pra cá desempregado com três filhos eu não tô falando que a pessoa vai ter que comprar marmita mas ela vai ter que se alimentar vai ter que comprar as coisas do mercado arroz, feijão o que não tá barato, né? olha só 36 reais e 33 centavos eu achei um absurdo de carro fiquei indignado mas pelo menos vou comer algo diferente, né? parece ser mais saboroso não sei ainda tava mais apresentado que o outro que eu fui ontem vou mostrar pra você agora esse valor aqui, ó de 36 reais não tem muita coisa não olha só vou abrir aqui pra vocês eu fui buscar eu prefiro buscar porque eu vejo a quantidade certinha eu coloco na marmita no iFood não vem quantidade certinha e o preço também é a mesma coisa não era muito não era assim não no iFood tem também os preços de 10 10, 90% e 10,90% já comprei também não vem aquela aquela sustância assim e a minha maior minha alimentação melhor é no meio dia olha só, gente veio isso aqui, ó veio arroz feijão farofa que eu gosto, né? e um filezinho grilhado e aqui eu coloquei umas duas, três batatas fritas e um ovo olha só eu mostrei pra vocês então aí pra você que pretende vir morar em Florianópolis as coisas aqui não estão fáceis as pessoas não mostram isso aqui em vídeo pra você só querem mostrar aí cenário bonitinho querem mostrar o que tem de bom nas praias mas é realidade mesmo ninguém mostra eu fico indignado com isso indignado porque você aí que tá pretendendo vir morar aqui na Grande Florianópolis São José Palhoça você acha restaurante mais barato eu mesmo conheço restaurante mais barato lá no Cobrasol em Campinas eu conheço só que eu não tenho tempo de ir lá agora pra comer e você acaba sendo injustiçado eu acredito que isso aqui não é injustiça você pagar 36 reais numa armita dessa quase 37 reais numa armita dessa dá pra sustentar a pessoa? não dá, né? então aí se prepare imagina aí nas praias o absurdo que não é então faça sua marmita em casa e leve de noite é o que eu vou fazer e pretendo fazer daqui pra frente em diante quando eu ficar mais tempo em casa fazer minha marmita só fazer o arroz o filezinho grelhado com farofa e você ainda come uma coisa que é mais saborosa quando você tem prazer em fazer uma coisa até sua eu aqui porque eu não tenho tempo mesmo de fazer preciso sair tenho compromisso mas fique alerta aí com o preço um pouquinho hoje porque amanhã você acaba perdendo muito principalmente você que tem família eu sou sozinho solteiro tudo bem mas eu mesmo assim eu acho um absurdo porque comida geralmente é barato gente o que que tá acontecendo com o Brasil ou é só eu que encontrei isso aqui hoje e aí? coloca aí num comentário pra mim me ajude aí por favor como é que tá aí sua cidade essa situação é em todo o Brasil porque eu não assisto televisão não assisto noticiário eu só sei que as coisas estão caras mas também tá nesse absurdo não sei me ajuda aí gente coloca nos comentários como é que tá aí na sua cidade então eu quero porque que eu tô fazendo esse vídeo aqui mostrando pra você geralmente eu nem faço vídeo assim porque você que vem morar em Florianópolis vai trabalhar emprego essas coisas todas e quer se alimentar bem porque a gente também tem que cuidar da nossa saúde né pessoal e quer se alimentar bem ó tá aí ó é o que você vai encontrar aqui em Florianópolis é coisas caras também tá bom? então um forte abraço aí pra você comenta aí no vídeo quem sabe eu vou tentar me lembrar vou dizer pra vocês se a comida tá boa eu acredito que tá pela aparência que o restaurante também é bom não é lá essas coisas não pelo preço que é tá bom? então fique alerta aí então um excelente dia pra você e fique atento aí veja mais coisas reais que acontecem em Floripa tá bom gente? um grande beijo pra você forte abraço até breve